A Caravana da Inclusão da Mulher na Política reuniu em Cocal do Sul mais de 100 lideranças femininas da região sul do Estado. O evento foi promovido pela Escola do Legislativo, que é mantida pelo Parlamento Catarinense, em parceria com a OAD e a Câmara de Vereadores do município. O objetivo é estimular o debate e a reflexão sobre a realidade da participação da mulher nos espaços de decisão e poder. A escola promove esses debates para que a gente consiga, cada vez mais, trazer mulheres para participarem da política. Hoje nós somos 52% da sociedade, das eleitoras, e somos só 15% em média nos parlamentos brasileiros. Então, ainda temos muito a conquistar e começa por isso, pela participação. A igualdade de gênero também na política é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável traçados pela Organização das Nações Unidas a serem implementados até 2030. Para a ex-prefeita de São Cristóvão do Sul e ex-presidente da Federação Catarinense dos Municípios, o papel da mulher na política é fundamental. Entendo que a mulher tem uma participação muito importante, tem uma visão muito precisa e necessária, mas a nossa democracia não-democrata ainda está aquém de construir espaço suficiente para a mulher. Então, ainda precisamos falar da inclusão da mulher na política. A professora de Direitos Humanos da Unesc, Fernanda da Silva Lima, destacou a importância da preocupação com a diversidade. Quando a gente está falando das mulheres na política, a gente está falando de várias mulheres, uma pluralidade de mulheres. São vários corpos, somos muito diferentes. Então, é importante que quando a gente pense a potencialidade de trazer para o campo da luta, para trazer para o debate político, para pensar as candidaturas de mulheres, que essas mulheres possam ser representadas a partir de mulheres negras, mulheres brancas, mas em situação de vulnerabilidade, mulheres com deficiência, mulheres trans, travesti, é muito importante, principalmente porque os cargos eletivos possibilitam algumas mudanças estruturais. A ex-deputada estadual, Ada De Luca, também faz parte da caravana e falou sobre a importância da iniciativa. Eu acho que é um encontro que nós temos que fazer, independente de ter cargo político, de não ter cargo político, mas de quem luta pelas minorias, a favor dos idosos, a favor dos jovens, a favor das classes menos favorecidas. Esse evento tem que ter, no mínimo, uma vez por mês em toda Santa Catarina. Sozinha nós não fizemos nada, nós dependemos das mulheres também para termos voz mais forte e isso é a importância desse evento.